O resultado nem sempre é o que você espera, mas fugir do teu compromisso, da tua personalidade como atleta, do que você sempre fez a vida inteira, não é uma opção. É dessa maneira que eu penso, então eu não sei o que falta. De repente a gente vai descobrir depois que eu parar de jogar. Faltava isso, então tá, beleza. Música Lógico que é duro chegar numa final de Copa do Mundo, como foi em 2007 e não conseguir o êxito. É difícil lembrar, mas é uma coisa que vai ficar pro resto da minha vida. Porque eu procuro até hoje entender o que realmente faltou assim, pra que a gente pudesse conquistar esse título em 2007. Fez uma ótima campanha, fez grandes jogos, mas o resultado final não foi o esperado e é isso que as pessoas lembram. É isso que a gente vai lembrar também e vai sempre se cobrar. Só nascendo de novo pra esquecer esse episódio. Eu enxergo essa expectativa toda, ela existe porque, como eu falei, é mais uma oportunidade. E é dessa maneira que eu enxergo, né? Deus está me dando mais uma vez a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, de lutar por esse sonho que não é somente da Marta, atleta, mas da Marta torcedora, da Marta que quer ver um futebol feminino no país dela cada vez melhor. É muito difícil você me perguntar se eu vou jogar mais dois ou três anos, ou se mais dez anos, eu não sei.